Iniciando a entrevista coletiva com o volante Guilherme Madruga. Guilherme, a primeira pergunta. Praticamente todo o time já passou pelo rodízio e tivemos jogadores poupados em pelo menos uma partida até aqui com a Dilson Batista. Desde que você se tornou titular, tem participado de todos os jogos. Como você está? Está se sentindo o desgaste pela sequência de jogos? Carlos, acredita que pode ser preservado contra o esporte? Eu estou me sentindo muito bem. É muito importante para mim ter essa sequência de jogos. Acho que estou correspondendo com isso e ainda sei que posso melhorar. Contra o esporte, não sei dizer, ainda vamos esperar alguns exames, mas acredito que está à disposição da Dilson. A segunda pergunta para você, Madruga. O adversário é o esporte, time que segue na Copa do Brasil, onde enfrenta o São Paulo pelas oitavas de final. Por ter uma partida tão decisiva durante a semana, você vê isso como um ponto positivo para o time do Botafogo, que teve quase uma semana de descanso de um jogo para o outro? Pode ser, mas também o esporte tem um elenco muito forte, não são só os 11, assim como o nosso também. E também nós vamos ter o desgaste da viagem, então vamos buscar a vitória do mesmo jeito lá. A próxima pergunta, o fato de ter participado de todos os jogos te faz sentir uma liderança e confiança dentro do elenco, sobretudo agora com a ausência do Souto, que era o capitão e líder? Acredito que eu estou ganhando a confiança do grupo, mas não tem como se comparar ao Souto, lógico. E acho que acima de mim tem muitas outras experiências, então eu sou mais tranquilo e respeito aqueles que têm mais experiência. A próxima pergunta para você, Madruga, sem a presença do Souto, você acredita que mudou alguma coisa no sistema tático no meio-campo do Botafogo? Acho que o Tarek tem outras características, só que a qualidade manteve e acho que a gente já mostrou isso no jogo contra o ABC, a gente já encontrou a vitória novamente e eu acho que a gente só tem a progredir. Como tem sido o esquema de viagens? O time está sentindo isso? As viagens são bem distantes, porque a gente tem a conexão para São Paulo, só que acredito que não só a gente está sofrendo com isso, assim como todos os clubes. E a campanha do Botafogo até aqui, né Guilherme? São seis jogos e quatro vitórias, como é que você avalia essa campanha na Série B até aqui? A gente está fazendo uma boa campanha, foram 12 pontos de 18 disputados e se a gente continuar assim, a gente briga pelo acesso e a gente está fazendo uma boa campanha.